olá amigos sejam todos bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas eu tenho aqui esta colmeia que já é de ontem passada e vamos ver como é que isto está vamos fazer aqui a revisão a uma colmeia da lusitana de ontem passada é um enxame que está forte e é a pena estar sem uma alça que eu vou pôr também malsa ok vamos fazer então esta revisão vamos dar aqui um bocadinho de fumo para nós podermos trabalhar à vontade Ah pois éiedo oi dois três quatro faltam aqui 4 quadros então olhem para isto olhem só olhem só como é que isto estava amigos como está a ver olhem só como isto estava bem vamos fazer isto agora olhem e vamos fazer o seguinte agora tenho cá quase que chego mas vamos já tirar estas daqui botar aqui a mestra como veem aqui tem ali os quadros pois é aquele mesmo que precisa precisa vir para aqui ainda deixe saltar aqui vou buscar este favo que está aqui um grande favo que está ali e vou colocar ali dentro agora vamos lá então ver se eu consigo agarrar vamos lá eipa olhem só amigos teremos que fazer isto colocá-lo aqui em cima vamos lá a ver vamos ter que colocar aqui dentro deste quadro tirar aqui as aneias todas agora vai se estragar todo agora bem vamos cortar por aqui vamos cortar isto por aqui tirar este espaveceira para ali pronto e agora vamos colá-lo vamos colocá-lo aqui tenho aqui tenho aqui uns elásticozinhos como estão a ver tenho aqui uns elásticos vou colocá-los aqui agora está vou colocar aqui este e vou colocar outro aqui ai pois daí não ok como estão a ver aqui tem ali muita criação e agora fiz isto a ver aqui vamos então agora colocá-lo ali dentro agora vamos colocá-lo aqui por dentro pronto agora vamos colocá-lo aqui por dentro então então ver aqui vamos colocá-lo aqui assim ok pronto agora vamos usar aquela que está lá se calhar vamos colocar agora agora esta aqui que é para elas puxarem e vamos cortar isto 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 tem aqui muitos papos vamos cortar isto por aqui aí 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 está aqui com saira coure aqui vamos colocar aqui isto vamos colocar este gajo olha aí um pouquinho vai para aqui ok vamos pôr aqui mais um elástico só para isto não cair e mais outro pronto a ver ficou assim pronto eles agora vão completar isto vamos puxar isto pronto agora vamos puxar-lo aqui e ainda falta um agora vamos puxar-lo aqui e ainda falta um pronto pronto para ver se arranja outro quadro para ali tem que ser ver se arranja um quadro para ali ora bem eu tenho aqui um favo que é da lusitana também está boa é um que já era de uma de uma outra colmeia vou raspar aqui um bocadinho está a ver ele está bom está limpinho só falta ali então vou colocá-lo vou colocá-lo ali pronto é o que falta vai para aqui pronto e está completa já está amigos convém ó agora o que é que eu vou fazer aqui vou-lhe pôr vou-lhe colocar uma alça em cima já falta-me este só para encher vou colocar já aqui uma alça já colocá-lo aqui esta alça isto era um enxame do ano passado eu achei-me do ano passado e estava bom ok ó fechadinho pronto está feito e pronto amigos como viram está feita a revisão aqui faltavam quatro quadros já estavam agarrados ao teto portanto eu esqueceu-me nunca mais me lembrei de colocar aqui as que faltavam agarrei um enxame e como vocês veem ele estava aqui que era luxo só que faltavam lá os quatro quadros portanto para não estragar a cria que eles já têm ali dentro do quadro em dois favos tive que adaptar este sistema com elástico passar para dentro do quadro e está feito pronto até não se esqueça de clicar aqui em baixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá xau tchau